Olá, boa noite. O meu nome é Teresa Santos e vamos agora às últimas da redação desta quinta-feira, dia 17 de março. Começamos com a notícia de que um jovem de 19 anos fugiu do Canadá por ser procurado por um atropelamento em Mississauga no mês passado, que resultou na morte de uma mulher de 24 anos. Pouco depois do acidente, a polícia identificou um motorista e emitiu um mandado de detenção em todo o Canadá para Pawan Malik, de 19 anos, residente em Brampton, que entretanto fugiu do país. Quando for encontrado o suspeito, será extraditado para que possa ser processado pelos alegados delitos. A seguir, o TTC demitiu um motorista de autocarro que foi visto a troçar dois passageiros embriagados num vídeo que circulou amplamente nas redes sociais no início desta semana. Em nenhum momento durante o vídeo, o motorista faz qualquer tentativa de ajudar os dois indivíduos. A Comissão de Trânsito de Toronto tomou conhecimento do vídeo e lançou imediatamente uma investigação interna. O motorista em causa já foi, entretanto, demitido. E para terminar as nossas últimas da redação de hoje, dois estudantes de Ontário ficaram gravemente feridos num acidente de carro no Texas, nos Estados Unidos, e encontram-se em condição estável e a recuperar no hospital. O acidente, no entanto, deixou nove mortos, sete deles da equipa de golfe masculino e feminino da Universidade estadunidense. Uma das vítimas era também um jovem português de 18 anos. Estas foram as notícias de hoje do nosso Últimas da Redação. Boa noite e até à próxima.